Direto na abertura, Fang quer aparecer, quer garantir, finaliza o biguzeira, abrindo, fecha a porta, fecha e abre, fecha e abre, grima eliminado, sobra agora só Halzer que encontra Skulls! Fala galera, quem vos fala é Leandro do Retake BR, seu novo portal de notícias de Counter Strike, além de notícias, aqui você também encontra os melhores tutoriais para o jogo, incluindo bindes, performance, FPS e configurações de volume e microfone. Perde tempo não, acessa aí, retakebr.com.br, salva nos favoritos! Salve, salve! Vou ser ligado aqui na Galete TV 2, seja todos muito bem-vindos! Olha, Pain contra Complex na tela, um jogo após o outro não tem como esperar, é um atrás do outro, acabamos de sair de uma fúria vitoriosa, 2-0! E aqui Pain e Complex, eu tô aqui com o Fred, salve Fred! Salve Fred, salve, beijinho, salve galera do chat, sejam muito bem-vindos! É tanto CS, que o cérebro vai dando aquela derretidinha! Ontem! Manuk! Tá! Vai que vem pra um mapa mais tranquilo, né? A equipe da Pain. Vamos ver! A equipe é Complex, olha a biguzeira, faz a bate no Fang, Halzer que vem só aguardando. Um round aqui, que diria até que... Quase pega, quase pega, hardzão. Diria aqui que seria um round protocolar pra Complex, mas não é o que vem acontecendo. Olha o round que a Pain vem garantindo, flop! Quer garantir, quer eliminar, o jogador acaba caindo, biguzeira eliminado! 2x1, ponto da Pain! Abate dos cusos. Melhor no green. Flop escuta a movimentação do hardzão, o Zeve garante a melhora no JT. Flop tá ligeiro, tomando cuidado, pode surpreender! Eliminado pelo hardzão! Vem tranquilo, Flop! Fang é espotado de AW! Skulls elimina o jogador! Só pra ter o domínio da posição. Olha a abertura do Fang, não garante, Next tá ali, faz a melhora em cima do jogador, o mesmo cego, Grimm, toma cuidado. Fica em cima do Bomb, biguzeira finaliza! Olha a entrada que vai acontecendo, Lisa por parte da Pain! Flop espotado! Pode correr, meu querido, vai, vai embora, vai! Rale, 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 vai, 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 vai! Pode ir! Aqui é o quarto ponto da Pain, teremos o 4x2 no placar. Ações milionárias! E olha, aqui uma entrada completa, né, por parte da Pain! Só o domínio, a passagem vem acontecendo, mas é interessante como eles aproveitam o último segundo da Smoke, né, para deixar aquela pulga atrás da orelha da Complex. A passagem é efetuada, já estão no metrô. Skulls pode cortar a rotação, ele vem a passar do jogador, Grimm, vem chegando, eliminado, Flop! Vem fechando a mão do site, aparece o Zerk, Zerk, garante a abate em cima do Flop, vem agora, 2v2, Zerk, tenta punir o Nex, Nex que consegue ficar vivo com 16 de vida, clutch dele, tela nele, pode encontrar aqui um ponto, equipe da Complex, clicou direto, Nex, deu o plant, tá ligeiro, vai tomando conta, vai tomando cuidado ali com o JT, eliminado, é a ponto da Complex, 6x3! Cadê eles no fora? Mantiveram só um jogador para pegar a informação, Raul Zerk, tenta fazer um avanço, é punido, mas com o domínio da rampa, com aquela informação, e abre a melhor nos jogadores. Bem, agora avanço vindo pela rampa, Raul Zerk leva a melhor cima do Radizão, o Flop vem finalizando, só tem os Skulls aqui, possivelmente o quarto ponto para a equipe da Complex, porque os Skulls tem somente 10 de vida, eu diria 1 ainda, né, porque tem o número 1 ali, mas na verdade são 10. Garante o abate, mas é treinado, ponto da call, 7x4! Aí, minha grande amiga, a Dude, acompanhando aí, primeira mensagem dela na Gaules TV 2, bem-vinda! Vindo e Radizão, faz o abate em cima do Flop, Raul Zerk devolve no Biguzira, vem, Nex! Tá doido, Raul Zerk, tem ninguém não, cara, tem ninguém não! Ah, que droga! Raul Zerk garante o abate em cima do Nex, leva a melhor, JTV finalizando o Zev, Radizão é abatido, o sexto ponto... Eita, eita, vem, Radizão, vem, Radizão, faz a abertura, FANG! Pina mais, pina, pina com pina, vai sobrando Raul Zerk e Grimo! Aqui, meus queridos, é guardas, é guardas, porque esse é o penúltimo round! Me mandou mensagem aqui, tá acompanhando o game, aí junto da rapaziada lá do Discord do Clube do Fallen, sejam todos bem-vindos à transmissão! Tá aqui, oitavo ponto pra Pen, Fred! É o oito! É a vitória na primeira metade! Oito a seis no placar, meu! Complexity precisa desse ponto pra ficar melhor, mas a Pen já tá maravilhosamente bem caminhada! Flop, leva a melhor em cima do Biguzira, JTV finalizando o Nex, Radizão eliminado logo na sequência, sobra Zev, Escuso, aqui a conversão fica complicada, mas dá pra tentar! Zev dá, teria em cima do JTV, não tem a C4, Flop, tá ligeiro! Se ele gosta do Brasil, por que não deixa a gente ganhar? Né? É! E o Grim, é, não vai deixar não, tá bom Grim, tá bom, tá bom, não tem problema! Oito a sete, acaba a primeira metade por aqui! E olha, pode ser avanço agora vindo pela região da rampa, a Rosera que garante o abate em cima do Nex, a rampa tá aberta, o bomb site da B pode estar fácil pra entrada, Skulls! Que isso? Traz uma balaça em cima do Feng de Dalberetas, vem Zev aparecendo, Biguzira chegando agora pela região do Duto, pode tentar punir, Grim vem na abertura, vem Flop, pode chegar, Biguzira e Zev vem fazendo a abertura, Zev que garante essa eliminação enquanto o Grim tá ali, só querendo, só querendo, Halzer que vai abrindo, fecha a porta, fecha e abre, fecha e abre, Grim eliminado! Grim eliminado, sobra agora só Halzer que contra Skulls, é ponto da... Hardzão, acaba apagando, deixa a informação, faz o abate em cima do Grim, não é treidado, Skulls aparece, traz dois, trocado pelo Halzer que sobra somente ele e o JT contra quatro jogadores da PEN, JT, arrisco disparo, não pega, já que tá dropada, finalizado pelo Hardzão, só tem Halzer que 15 de vida, sem plantar a C4, o terrorista não ganha grana, então todos os companheiros ganham o loss bônus, que agora tava em dois mil... Claro que contra a PEN é um desafio muito maior, Nex, pode farmar, pode farmar, primeiro Galil, elimina o primeiro, quer trazer mais jogadores, Zev que farma, leva o primeiro, leva o segundo, leva o terceiro, Zev é o nome dele, JT, quer aparecer, tem a K47, tem um sonho, quer trazer o oitavo ponto, o Zev que tá ali só marcando o Pix, Skulls aparece, acaba sendo abatido, calma, calmou, vai sobrando um contra um, vai ficando pelo terra, vai voltando, recuperando a posição, Hardzão, aparece, finaliza, hoje tem clutch do Hardzão, jogador que vem direto, ele pode, JT pode ter visto, ele é movimentação, mas Skulls tá muito ligeiro, elimina os dois jogadores, e vem no Skulls, pega a C4, inclusive, que isso call, como pode, já não tem abertura, não tem ainda uma informação maior, você tem informação de um só jogador e já põe a C4 em um jogo? como pode? Calma, né, porque ele consegue converter pra um 3 contra 3, Flop na abertura, leva o melhor no Hardzão, complica a situação, biguzeiro, acaba sendo abatido, Skulls vem chegando, tá ligeiro com o Flop, leva o melhor, 2, 3, 1, C4 recuperada, Skulls pode punir, pode trazer, eliminado, 11 a 8, porém, nada é impossível pra Pain, até rimou. JT faz uma batida no Zev, Nex acaba sendo exputada, risco de disparo, risco de dano no Feng, JT faz uma batida no Nex, olha, Hardzão, finaliza 2, biguzeira, garante, Feng, deu a trade, 3v2, Skulls pode trazer, a C4 tá pra eles, eu falei, nada aqui é impossível, nada é impossível, hein, Flop, aqui já tem escutado a movimentação, Skulls vai mirando, biguzeira, leva a melhor, só tem Feng, 1 de vida, é 1 de, e ele quer, Feng, Feng, lá, recebe a banho do jogador, acaba sendo abatido pelo JT, team play bem efetuada pela call aqui, JT e Halzerk jogaram bem, Hardzão, avista o Flop, garante, dano no jogador Flop, deixa ele com 5 de HP, não consegue garantir, finaliza o JT, Halzerk, deu a trade, biguzeira, faz a aparição, elimina o Flop, sai do posicionamento, Halzerk vem trazendo o plant, acaba ficando um pouco ralfado, 3v2, retake da Feng, Halzerk, finaliza o Zev, treinado pelo biguzeira, só tem Feng, tá pelo Ket, tá lá em cima, lá no céu, o JT toma cuidado com quem tá abaixo dele, onde vem a banca, ele vai se espotar, biguzeira, traz o clique, veio direto na abertura, Feng quer aparecer, quer garantir, finaliza o biguzeira, mas dá tempo, retake, aqui você perde um jogo, o próximo já é MD3 valendo vida, olha a Halzerk, ele leva o melhor no Haldzão, Nex, quer trazer, faz o abate em cima de dois jogadores, olha ele a Green, faz o abate no biguzeira, a passagem pode ser efetuada, Zev tá ligeiro, toma cuidado, Flop faz o abate no jogador, pode rolar abertura, Skulls acaba sendo abatido, só tem Zev no clutch contra 3, ele quer garantir, ele quer trazer, o jogador vem chegando pelo metal, Grimo não tá ligeiro, ninguém tá ligado com ele, ele faz o abate em cima do Grimo, toma cuidado, faz o abate no JT, treinado pelo Flop, 3x10, quer trazer, escuta a movimentação dos jogadores, olha a abertura, quer, outra Flop, quer eliminar o JT, se mantém, acaba não garantindo a eliminação, biguzeira, finalizando, 3x2, Halzerk, vem chegando junto do JT, essa 4 vem sendo plantada, tá plantada no Bombe B. 1x, abertura, tá pela rampa, Halzerk fica ali pela região da Charomba, tomando cuidado com o vidro, tem muita posição pra poder olhar, tá enrolando o bait, Skulls leva melhor, retake sendo bem efetuado pela PEN, sobra JT, finalizado, é o 14, é a 10 da PEN, complexe volta a trabalhar por esse fora, né, ela que tava insistindo, ah, insistindo, ah, vem agora pra fora, biguzeira, belíssimo abate pelo FENG, JT, ô biguzeira, é vaque, é vaque nele, ô biguzeira, você me inspira cada dia, Skulls finalizando, hardzão também, só tem Halzerk, muito bem, caminhada, vem pro 15º ponto, é 15 a 10, aí agora, momentos de tensão na call, porque olha a Nex, finaliza o primeiro, finaliza o segundo, veio o FENG, deu a trade, Zev, quer aparecer que a Garantipuneu primeiro faz a bate no FENG, quase garante, na verdade foi no Grimo, FENG deu a trade, 3x1, o clutch que deixa a equipe no 2-0, pode ser aqui, pode ser agora, finaliza a PEN 2-0 no RMR Américas, vitória da equipe brasileira na MD1, 16 a 10, Fred!